BATALHA SOMBRA BATALHA SOMBRA QUAL LUTEN COISA PODE SER QUIADA E QUAL QUER ACHO QUE VOCÊ TÁ QUERENDO DEMAIS Awww, sentiu saudade Evolver Um ar translocando Sinalizador em posição E aí A gente se vê Procurando por mim Posso precisar de isso mais tarde Sem dúvida Sem dúvida A gente se vê Volto já já A gente se vê Te peguei Faltam 13 segundos Um passado Um A zero BATALHA GENGES Você pode abandonar seu corpo Mas nunca a sua honra Um 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 Dois A zero Um Um Deixe de lutar pelo que você acredita Vamos lá, mal posso esperar. Um, dois, a um. Batalha, Riddleway. Luteiro, uma morte. A festa acabou. Um, dois, a um. Batalha, Riddleway. Apocalipse que um homem joga. Preciso de cura. Preciso de cura. Um, dois, a um. Um, dois, a um. Um, dois. Um, dois, um. 3 a 2 Batalha É meu dever principal Recomendo que se desloquem para trás da barreira Para cima de segurança, fiquem atrás da barreira Barreira ativada, não se levanta Análise anual de performance Para sua segurança, fiquem atrás da barreira Faltam 30 segundos, chegam para trás da barreira As atual situações de combate indicam grandes chances de vitória Para sua própria segurança, mantenha a sua trágica barreira Basta Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá 3 a 3 Batalha Tracy Não se preocupe, querido. A cavalaria chegou. Ah, já teve aquela sensação de desvir? Ai! 3 a 4 Batalha Hanzo O que é ponto do jogo? Veja, com os olhos do dragão. Inaceitável. Marcado. Derrota. Jogada da partida. Jogada da partida. Legenda por Sônia Ruberti